Oi, oi gente! Aqui é a Deia e hoje é um vídeo rapidinho para mostrar para vocês como a gente usa os elásticos extras no nosso Deia Dory ou em outros Travels Notebooks. Vamos ver como a gente coloca eles? Eu só coloquei aqui dentro os cadernos e as coisinhas que eu uso. Vou deixar aqui de lado. Então, o nosso Deia Dory vem com dois elásticos. Então, normalmente os Travels Notebooks vêm com dois elásticos aqui. O que acontece? A gente só consegue colocar aqui dois cadernos. A gente encaixa os cadernos aqui dentro e fica um caderno aqui e um caderno aqui. E fica só esses dois elásticos aqui. Então, para a gente acrescentar mais cadernos, o que a gente faz? A gente usa uma borrachinha de dinheiro. Para isso, a gente tem que abrir o nosso caderno no meio, colocar a borrachinha aqui. Ela vai ficar aqui no meio. A gente vai abrir o nosso outro caderno e colocar nessa borrachinha aqui. E eles vão ficar unidos assim, pela borrachinha. Os dois no meio. E aí, a gente vem aqui por dentro do nosso outro caderno e encaixa aqui. E aí, a gente fica com três cadernos. A gente coloca o elástico ali no meio, em cima e embaixo. E aí, a gente fica com três cadernos, onde só tinha um elástico. E a gente faz isso com a mesma coisa do outro lado. E aí, a gente acrescenta seis cadernos. Mas hoje, o objetivo do vídeo é ensinar a vocês a facilidade do elástico extra. Então, vamos tirar tudo isso aqui. E aí, voltamos ao nosso Deiadori somente com dois elásticos. Eu tenho aqui vários kitzinhos de elásticos extras. Tem de várias cores. E a gente pode usar esses elásticos aqui, para a gente encaixar mais elásticos aqui e fazer muitos elásticos extras. Como a gente vai colocar isso? Eu separei aqui já dois elásticos. O que vem aqui dentro, ele é equivalente a esses dois elásticos aqui, tá? É a quantidade que tu vai precisar. Esses elásticos aqui, para esse tamanho A5 aqui, são de 45 centímetros. Os elásticos, o elástico. E é bem simples. Tu só vai pegar e encaixar ele aqui, ó, pelo buraquinho. Ó, tem o buraquinho do ilhós. E vai fazer a mesma coisa que já tem nesse... Nesse elástico que já veio no Deiadori. A gente vai passar ele por aqui, ó. Vai ficar dois elásticos. O original e o outro. Eu tô fazendo de coisas diferentes, pra vocês terem uma ideia melhor de como isso funciona, ó. Eu passei de novo ali. Ele vem por trás. Volta no buraquinho do lado. E aí vai ficar essas duas pontinhas, onde a gente vai fazer dois nozinhos nele. E com o outro elástico, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai ser um pouquinho mais difícil pra colocar o elástico ali, mas ainda tem um espacinho. Então, a gente vai encaixar mais um elástico aqui. Ó. Vai vir com ele aqui. Vai passar... A gente... Eu puxo os outros elásticos, assim, ó. Pra ficar melhor de ver o espacinho do buraquinho. Aí, a gente encaixa ali dentro e volta. Ó. Vai ficar assim, ó. Três elásticos. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vai entrar com o elástico ali. Vai voltar com ele pelo outro lado. Ó. E vai... Amarrar ele aqui. Não puxa muito o elástico, porque senão ele vai ficar assim, ó. Então, deixa o elástico soltinho ali. Só o suficiente pra ele se juntar. E aí, vai ficar... Olha quantos elásticos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis elásticos. É muito mais fácil de encaixar os cadernos. Então, a gente vai pegar cada caderno e vai colocar num elástico. Assim, quando tu precisar tirar um caderno, vai ser muito mais fácil. E a ordem, o que determina. Se tu quiser colocar o primeiro caderno, o segundo caderno, tu determina a ordem deles. Aqui tem um bolso plástico que eu tô fazendo. Muito legal. Olha, tem uma camerazinha. Eu uso bastante ele pra carregar canetas, adesivos, dinheiro, documentos. Dá pra colocar em qualquer coisa, ó. Eu vou colocar ele nesse elástico aqui. A gente pode usar ele só o bolso, sozinho. Ou, como fica o elástico aqui, a gente ainda pode colocar um caderno dentro desse elástico. Então, fica uma parte do bolso, um caderno e mais outra parte do bolso. Ainda temos dois elásticos aqui, ó. Que a gente pode encaixar mais dois cadernos. E assim a gente fica com o Deiadori bem gordinho. Ó, é só encaixar ele ali dentro. Ó, fica com o Deiadori bem gordinho. E cada elástico tem o seu caderno. Olha, bem legal, ó. O que que acontece? Às vezes é ruim da gente pegar e vir aqui e abrir o nosso caderno e escrever. Fica uma montanha aqui. Quando tu for escrever, fica meio difícil. Então, tu só pega o caderno que tu vai usar, tira ele, deixa o Deiadori de lado, vem aqui e escreve o que tu quiser. Se quiser levar na bolsa só esse caderno aqui, facilita bastante. Não precisa carregar tudo se tu não vai usar tudo. Então, é bem prático. E depois tu só vem aqui com o caderno e encaixa ele de novo aqui. E assim a gente tem novamente o caderno encaixado no Deiadori. Sem ter que usar a borrachinha e colocar a borrachinha, tirar a borrachinha. É muito mais prático. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês. Obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!